Finalmente é aberto o testamento do rei Pelé, que é considerado para muitos um dos maiores craques de todos os tempos. Preparem o coração, porque vocês não vão acreditar no que foi divulgado para a família no testamento. Eu realmente fiquei assim em estado de choque, porque eu não acreditava que isso poderia acontecer, e nem a própria família, nem os próprios filhos realmente poderiam imaginar que essa notícia um dia iria se confirmar. Preparem o coração, porque é assustador o que eu tenho para falar para vocês a partir de agora. O Pelé, que vocês sabem que nos deixou há pouco mais de um mês, infelizmente ele teve um câncer generalizado, depois de lutar por muitos e muitos meses contra essa doença, não resistiu e veio a óbito. E claro, comoveu não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Bem, mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu e o que foi divulgado nesse testamento, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo também. Vou deixar para vocês o link dos meus outros canais. Conto com vocês sempre. Misericórdia. Eu quero que vocês digam para mim aí, Pelé, na sua opinião, realmente foi o rei do futebol? Foi o maior craque de todos os tempos? Mesmo tendo abandonado a filha Sandra em um leito hospitalar, morrendo às mínguas, sem um abraço do pai? Vocês acham que ela realmente, antes da morte, conseguiu perdoar o Pelé? E vocês não acham estranho o Pelé ter morrido com a mesma condição, em um câncer, né? Que realmente fez uma destruição no corpo dele em um leito hospitalar? Mas vejam o que foi divulgado agora. Misericórdia. Pelé diz em testamento que pode ter mais uma filha herdeira. Ele respondia à ação de paternidade antes de morrer e deixou escrito que, em caso de DNA positivo, criança deve receber parte dos seus bens. O ex-jogador Pelé deixou consignado em seu testamento que pode ter uma outra herdeira, além de sua viúva, Márcia Aoc, de seis filhos e dois netos. Em setembro de 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo despachou uma carta precatória de intimação para que ele fosse submetido a um teste de paternidade. A ação é movida por Maria do Socorro Azevedo, que é representada pela Defensoria Pública. O processo ocorre sob segredo de justiça de Itaquera, em São Paulo. Os advogados do rei decidiram não recorrer da intimação e afirmaram que o teste de DNA é natural em uma ação de paternidade. Pelé, no entanto, não chegou a fazer o teste. Ele morreu em dezembro do ano passado de um câncer generalizado. Os filhos do rei foram aconselhados a se submeter ao teste para confirmar ou não a paternidade. Resistir a isso apenas protelaria a solução do IN... Olha isso, gente. Eles estão preocupados com o dinheiro, né? Ou seja, querem fazer o teste de DNA, claro, porque seria a solução aí do inventário, né? Ou seja, se eles não quiserem fazer o teste, demoraria mais para dividirem a grana toda que Pelé deixou. O escraque deixou uma fortuna ainda não especificada pela justiça, mas já estimada em 15 milhões de dólares. Além de uma casa no Guarujá, em São Paulo, ele tinha investimentos em imóveis comerciais e detinha parte dos direitos sobre a marca Pelé. Deixem aí nos comentários, vocês acham que o Pelé realmente tem uma nova filha? Ou realmente é mais uma que está aí tentando morder um pouquinho do dinheiro aí do Pelé? Um grande abraço para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo. Até já!